No lado esquerdo lá, né? Vem a cobrança de escanteio pra área, na primeira trave, afasta parcialmente a defesa, vem a sobra, batida com muito perigo do Matheus Araújo! A bola passa triscando a trave direita do Diego Romero! Na bola afastada pela defesa, do jeito que ela veio, ele pegou, ó, muita gente na frente do goleiro peruano! Boa inversão, Matheus Bidu, lá vem Corinthians, 12 minutos, cruzamento pra dentro da área, Biro! A bola vai embora à esquerda, boa chegada do Corinthians, agora pelo lado esquerdo, cruzamento do Bidu, encontrou muito bem o Biro dentro da área. Ele vai fazer a boa inversão agora pro Biro, já vai passar de novo o Rafael Ramos, ganha bem a dividida o Biro, balança na frente da marcação, Biro bateu, colocado, a bola foi embora! Direto linha de fundo, mais uma finalização, mais uma chegada do Corinthians! Mateus Araújo, Biro, recebe, tira ali a primeira marcação do Bolívar, leva de novo pro meio, procura um passe, ele vai tentar um chute, a bola por cima do gol, direto pela linha de fundo! É só tiro de meta! Lá vem Corinthians, tenta abrir espaço na defesa, Bidu, veio o cruzamento, bola pra dentro da área, pra segunda trave, passou pelo Biro! Domina ali o Giovani, ele vem a batida, no desvio, defendeu o Romero! Chegada perigosa do Corinthians, o Romero faz a defesa e evita a abertura do placar da Nelquimica Arena! Olha como a bola sobra o Giovani, a bola escapa no domínio, mas ele ainda assim tenta o chute! Já abre e dá a opção ali o Giovani, ele prefere a jogada pelo meio com o Mateus Araújo! Hudson, domina já tirando a marcação, lá vem o Hudson, lá vem o Corinthians! Mais um toque, ele faz a abertura pro Bidu, vem o cruzamento fechado, defendeu o Romero! Bota pela linha de fundo! Olha o goleiro sofrendo pressão na saída de bola, se atrapalhou todo o Romero! A bola sobra com o Giovani, ele leva pro meio, vai tentar a batida, defendeu o Romero! Tava fazendo uma bobagem o goleiro peruano! Testado agora, bateu forte na bola o Giovani! Tem do Universitário, Vanta Spanx, a do Corinthians, Renato Augusto e Romero foram chamados, tá? A gente aguarda pra ver quem vai sair! Veio o time peruano, o Bolívar no cruzamento, defendeu o Carlos Miguel! Sobe ali o Bruno Mendes, briga pela segunda bola, Mateus Araújo! Juliano, antes do Giovani, afastou a defesa, agora vai pro chão ali o Felipe Augusto, tá pedindo a falta e marcada a falta a favor do Corinthians! Confirmado aqui, Nardini, sai o camisa 30, Mateus Araújo, pra entrada do Renato Augusto! A gente aguarda a segunda substituição aqui, pra ver quem deixa o pano! Sai o Biro com a 26, pra entrada do Romero com a 11, a torcida vai à loucura com a entrada do Renato Augusto! É, o torcedor corintiano quer ver o homem em campo! Vai jogar aí a última meia hora, dessa primeira partida da repescagem, o Renato Augusto! Lá vem o Universitário, bola pra direita! Com o Polo, cruzamento pra dentro da área, o desvio de cabeça, sem direção! É o lateral já cobrado, domina lá na frente o Flores, Bolívar de novo! Opa, Rafael Ramos fez o recuo pro goleiro e depois foi atingido pelo Valera! Cartão amarelo pra ele, Simão! É, essa chama-se a checagem silenciosa, né? Todo lance em que merece uma avaliação melhor, o VAR, que é do Equador, o Carlos Borbê, está analisando e vai, e o árbitro vai ver no monitor! Se for confirmado vermelho, é a quarta expulsão de jogadores do Universitário na Sudamericana, hein? Prejudicar o seu time e colocar um jogador que poderia colocar no jogador, não é? É expulso, galera! Intermediário é pra trás do time do Universitário, não quer dar espaço! Aí o Renato Augusto, chega a olhar pra área, faz a fita, entra na área, o Renato Augusto, a bola vai sobrar pro Felipe Augusto! GOOOOOOOL! 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 É do Corinthians! 33 minutos, segundo tempo, Felipe Augusto abre a conta na Nelquímica Arena! GOOOOOOOL! Vem o cruzamento pra dentro da área! Bola pra segunda trave, ela vai sobrar pro Caetano, bateu embaixo da bola, mandou longe! Direto pela linha de fundo, tiro de meta, acho que nem ele acreditou, ah não, não acredito! Essa bola tá aqui, tão limpinha pra mim, bateu embaixo da bola! Tenta a jogada pelo lado esquerdo, o time do Universitário, calca a terra, entra na área, tenta fazer mais uma finta! Vem o cruzamento, é pro Flores, vem o desvio, o Renha, Flores, bateu travado pelo Caetano, sobra a calca a terra, defendeu o Carlos Miguel! Evita o gol de empate do Universitário, quase na pequena da área, fecha a porta na cara do time peruano! A defesa é importante, a reação rápida do Carlos Miguel! Por muito pouco, o Universitário não arranca um empate que seria ultravaloroso pra equipe peruana! Tchau, tchau! Tchau!